Vamos iniciar então o curso de paternidade responsável. Começando aqui pela introdução, torna-se pai e mãe um dos acontecimentos mais marcantes da vida de qualquer indivíduo, imprimindo profundas mudanças na vida do casal, não só na vida da mulher, mas também do homem. E a presença do pai é importante desde o início do nascimento, ou até, muitas, a gente vai tratar isso durante o decorrer do curso, que é até antes do nascimento do bebê. Ou seja, é fundamental que o pai esteja presente na vida da mãe, apoiando em todo o decorrer, para que a chegada do bebê seja tranquila para a mãe e para que crie vínculo com o bebê desde sempre. E a gente vai tratar tudo isso aqui no curso. A gravidez é um momento de profunda riqueza e transformação na vida do casal. O pai pode entrar no processo um facilitador do vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê. Quanto mais ativo o pai for durante a gestação, nascimento e os cuidados do bebê, mais rica será a relação familiar, que se inicia antes mesmo do nascimento, como eu havia dito. O pai presente vai da gestação, do desenvolvimento emocional primitivo do bebê. E aqui agora a gente vai falar sobre esse que é um tema muito importante. Após o nascimento surge então a celebração familiar e as dificuldades e os medos comuns de como lidar com o bebê. Nesse momento o pai pode dar suporte essencial para que a dupla, que a gente chama mãe e bebê, se fortaleça cada vez mais. A relação mãe com bebê começa muito, muito antes do nascimento do bebê, onde o homem é que vai dar suporte para que essa relação se estabeleça. Ou seja, é o homem que vai ajudar a mulher a criar esse vínculo. Como? A gente vai tratar sobre isso. Para Carvalho, 2003, as motivações dos casais quanto à participação do pai no processo gestacional estão diretamente ligados ao apoio que este pode oferecer. Ou seja, o casal é quem vai decidir até onde o pai vai entrar para poder tranquilizar a mãe, para poder dar apoio para ela. E é importante que durante a gestação a mãe identifique-se com o bebê para assim poder atendê-lo no melhor e melhor senti-lo. Nesse período a mãe está muito regressiva, muito vulnerável e necessitando de proteção e cuidado do companheiro, que é fundamental para que a dupla mãe e bebê se crie mais vínculo para que se fique mais forte. Então o pai entra como um protetor nessa etapa da gestação. A presença do pai no ambiente desde o início da vida do bebê é fundamental, onde este ocupará uma função de sustentação no ambiente em que a dupla mãe e bebê habita e amadurece. O vínculo que se constrói entre os pais e o bebê pode se estabelecer desde a gestação até o nascimento. E aqui a gente pode estender logicamente pós-nascimento. Na relação estabelecida entre pais e bebê é muito mais do que apenas interesse alimentar, trocar e tomar conta do bebê. É cuidar e colocar-se no lugar do bebê, perceber e responder as suas necessidades físicas e emocionais. O bebê é poderosamente influenciado por este investimento emocional dos pais, ou seja, bebê não é só comer, não é só fazer dormir, não é só fazer cocô. O afeto, o carinho, o respeito, tudo isso influencia diretamente na vida do bebê. Então é importante a gente ver ele mais do que só o cuidado físico, esse cuidado também emocional, onde o pai entra para dar sustento, e não só sustento físico também, mas um sustento emocional para a mãe e para o bebê. Segundo o Granan Paivo, em 2001, no início da vida do bebê, a função do pai é extremamente importante no sentido de dar apoio à mãe, para que essa possa desenvolver a maternagem. Porém, para o Inicote, alguns pais são muito tímidos a respeito dos bebês, mas a mãe pode levar o marido a ajudar em pequenas coisas, organizando tarefas onde o pai participe do bebê. O que importa na fase primitiva para a constituição do bebê é justamente o que ocorre no interior da relação dual mãe-bebê, relação essa que é sustentada pelo pai, ou seja, o pai não tem a função de maternar, mas é ele que dá apoio para que a mãe desempenhe a função da melhor forma possível. Segundo Martins Sampaio Lime Dias, reconhecer o lugar do pai desde o início da vida da criança é fundamental para que este possa exercer sua função de sustentar e interver na dia de mãe e bebê, oferecendo condições para o estabelecimento das demandas e desejos de ambos. O pai pode criar um espaço em que a mãe circule à vontade, sentindo-se protegida pelo homem, a mãe é poupada de se preocupar com coisas que acontecem ao seu entorno, preocupando-se somente com o seu bebê. Isso aqui a gente pode ver desde os primórdios. Se a gente pensar nos ancestrais nossos, qual era o papel da mãe? O papel da mãe era cuidar dos filhos enquanto o pai ia caça. E quando ele chegava, o papel dele era proteção. Então, hoje, logicamente, com todas as mudanças, mas é necessário que o pai assuma essa responsabilidade de ser o protetor, de ser um ambiente seguro, de ser um sustento físico e emocional para que a mãe se sinta segura e possa desempenhar o seu papel de mãe. Então, ele entra como um suporte extremamente fundamental. Ou seja, o pai não é simplesmente um substituto da mãe, mas um alimentador básico do recém-nascido. O incote refere-se ao pai que o pai sofre tanto quanto a mãe e suas dúvidas sobre ser ou não capaz de criar a criança normal saudável são constituintes da relação dos dois, dos cuidados que o pai tem com a mãe e para o bebê. Os bebês bem cuidados rapidamente estabelecem vínculo com as pessoas e isso só pode acontecer quando o pai consegue compreender a maternagem e se deixar influenciar por ela. Ou seja, o bebê, o pai precisa entender que existe um novo processo acontecendo, dar apoio à mãe e permitir tanto criar esse vínculo quanto deixar o filho criar esse vínculo com ele e a mãe também, para que assim o bebê cresça da melhor forma possível. E como que um bebê muda o casamento? Vocês podem ficar surpresos em descobrir que agora que são pais, precisam dedicar a maior parte do seu tempo e energia para cuidar do bebê. Noites mal dormidas, novas emoções, talvez causem uma certa tensão no casamento. O que vocês podem fazer? O pai deve ajudar a esposa a cuidar do bebê mesmo que ela seja de madrugada. Limite a quantidade de tempo que você gasta em outras atividades para que você possa ficar mais tempo com sua esposa e bebê. Porque é assim que você vai estar dando suporte para ela, porque essas noites mal dormidas, tudo isso, gera um estresse individual em cada um de vocês, mas também no casal. E a mulher, o que ela pode fazer? A mãe, quando o seu marido oferecer ajuda para cuidar do bebê, deve aceitar. Se ele não conseguir fazer do jeito que você espera, não o critique. Com bondade, mostra ele como fazer. Porque se ela começar a criticar também, o que era para ser uma ajuda, vai se tornar um ponto de estresse maior ainda no casal. Então, é extremamente importante que ele ofereça e que ela aceite e ela também ensine ele a fazer. Porque, vamos dizer assim, para a mulher é uma coisa mais natural, para ela é mais fácil, ela fica vendo sobre isso. O marido estava preocupado com o trabalho, no outro dia ele é pai. Então, são coisas aí que o casal deve buscar a harmonia o maior possível. E, logicamente, lembrando também que tem mães que trabalham, e no outro dia é mãe. Então, é buscar uma dinâmica onde que um ajude o outro para que evite esses pontos de estresse. E qual que é a importância do pai no pré-natal? O marido precisa ter consciência do seu papel. De que é mais importante do que o médico e que é o verdadeiro companheiro da mulher. Por quê? Muitas vezes o homem acha que o médico está na frente. Que o médico é mais importante. Não. O papel do pai, nesse caso, é extremamente importante que ele entenda. Não, aqui eu sou mais importante que o médico porque eu sou o companheiro dela. O pai deve dar assistência em tudo que a grávida necessite. Tanto nos cuidados com o bebê, como com ela mesma. E é interessante que o marido participe do pré-natal uma forma também de curtir a gravidez junto com a mulher e assim auxiliar na elaboração de uma nova condição que é ser pai. Ou seja, ele vai acostumando com aquele processo, você vai se adaptando como pai desde o pré-natal. Acostumando com a ideia para que não seja uma surpresa. O pai ficar ausente, ausente, ausente na hora que nasce, ele não estava nada preparado. Agora, quando ele vê, vê o ultrassom, vê todas as etapas que passam no pré-natal, ele já começa a cravar isso na própria cabeça. Essa relação ajuda na formação de um vínculo entre pai e filho, mesmo com o bebê ainda dentro do útero, segundo a psicóloga Isis Pupo. É importante o pai estar na sala de parto? É fundamental o apoio, e isso varia de acordo para o casal. Na opinião do psicanalista Francisco Daunt, o marido deve apoiar a mulher, estar ao seu lado, dar-lhe a mão. Friso que antes de pai e mãe, eles são marido e mulher. Deve-se respeitar também os próprios limites. O ideal é assistir ao parto. Se for passar tranquilidade, apoio à mãe e bebê. Caso contado, é melhor esperar o recenar-se de chega ao berçário. Ou seja, não adianta o pai entrar e ficar mais nervoso, estressar, porque é um momento delicado para a mulher. Então, é necessário que o homem entenda. Vou assistir, que eu esteja preparado e que eu participe da melhor forma possível. Preciso pagar alguma taxa para que o pai participe do parto? Não. A lei, ela garante, tanto no sistema público, quanto no privado, que a gestante tem direito a um acompanhante de livre escolha durante o trabalho de parto. O parto e o pós-parto sem pagar nenhuma taxa extra. Algumas mães afastam-se dos pais, da criança, nos primeiros meses, por achar que só elas dominam o jeito certo de fazer as coisas. Como resolver essa situação para que a mãe se sentisse segura e o pai não se sentisse excluído? Para o psicanalista Francis Daut, a divisão de tarefas e responsabilidade é importante porque retira da mulher a monumentalidade massacrante que transforma uma jovem moleca brincalhona num ser enorme chamado mãe. Já a psicóloga Cristiane Gai sugere o pós-parto é um período muito complicado para o homem. A solução é tentar participar ao máximo, seja cantando uma cantiga de ninar, seja ajudando na troca de fraldos e no banho. E além disso, ter em mente que essa fase vai passar. Ou seja, entender que a mulher, ela vai se sentir, ela é protetora e o homem tem que participar. Buscar participar de maneira educada, sem ser intrusivo ou sem ser mal educado. Mas ele tem que buscar participar e aprender o mais rápido quanto antes. E o que o pai pode fazer para ajudar no pós-parto? O que ele aprendeu antes, ou o que deveria ter aprendido, que é o quê? É dar banho no bebê, é alternar quem atende a crianças nas acordadas noturnas, é trocar a fralda, ajudar a mãe a preparar o peito para a amamentação, e sobretudo continuar a ser marido de sua mulher. Enfatizo o psicanalista Fernando Daut. O que é lembrar de ser marido de sua esposa? É você não entender que agora você é só pai, mas também você precisa de suporte para ela, dar carinho, perguntar como ela está, como que você pode ajudar. Também vocês não podem se esquecer um do outro e entender que ainda são marido e mulher. Ou seja, a mulher se preocupar com o marido e também colocar ele no radar dela, e ele também colocar a mulher. Não ficar só preocupado com o bebê e acabar esquecendo a relação marido e mulher que vocês tinham antes dele. Se o casal estiver separado, como o pai pode participar do dia a dia do bebê? No pós-parte, por toda a vida, o pai deve participar o máximo possível da rotina do seu filho. Isso vale também para os pais separados. Fazer parte da vida do filho é fazer parte do seu mundo e conhecê-lo. Desde o útero, a criança já escuta e discrimina a voz dos pais devido à diferença de tonalidade. Portanto, o vínculo do bebê com a figura paterna se inicia ainda no útero. Então, mesmo que você esteja separado, Lógico, cada caso é o seu caso, mas busque estar próximo, mostre para a esposa e a esposa, entenda o marido, no aspecto de que é importante para a criança. Então, muitas vezes, as diferenças individuais precisam ser ultrapassadas para que vocês consigam desempenhar essa função de pai e mãe. Certo? Então, agora, a gente vai passar para o próximo tópico, que é o berçarista. Certo? Então, até a próxima aula. Um grande abraço e fui! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço!